Música Baseado na ideia da sociedade 5.0 japonesa, foi se criado o termo Marketing 5.0. E esse é o episódio de hoje. Antes de uma curtida em nosso canal, inscrevam-se e participem, é só fazer o pedido que atenderemos. Vamos lá saber o que é o Marketing 5.0? No episódio 147 do programa Aprendendo Fácil, o que é Marketing 5.0? O Marketing 5.0 é o estágio da evolução do marketing marcado pelo poder da tecnologia a favor da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. Se a era digital coloca a tecnologia no centro das nossas vidas, ela deve contribuir para o bem da humanidade. O conceito é explicado no livro Marketing 5.0, Tecnologia para a Humanidade, escrito por Philip Kotler e tal. O conceito de Marketing 5.0 é inspirado na ideia da sociedade 5.0, que foi criada em 2016 pelo governo japonês, no quinto plano básico de ciência e tecnologia, como uma visão de que o país deveria ser no futuro, conforme Casaroto 2022. Em uma fonte de Douglas Silva 2022, além dos propósitos e outros objetivos que o Marketing 5.0 apresenta, ele se destaca da seguinte forma. Destaca o primeiro objetivo, alcançar o lado emocional do público. É muito importante você chamar a atenção dele. Segundo, tornar os consumidores divulgadores naturais da marca. Apoiar as causas. As pessoas gostam de empresas que têm apoio a causas, seja qual for. Pode ser social, pode ser animal, pode ser natural. Sempre promovendo a responsabilidade social. Fomentar a responsabilidade ambiental. A gente não pode sair por aí degradando. E tenha sempre responsabilidade administrativa. É necessário que você faça uma gestão muito bem feita, porque as responsabilidades fiscais vêm. A evolução do Marketing. Marketing.0 é conhecido como o Marketing tradicional no produto. Já o 2.0 é mais votado ao consumidor. Na versão 3.0 surge o conceito de Marketing centrado no humano. Já o Marketing 4.0 é predominante baseado no e-business. Marketing 5.0, tecnologia para a humanidade. É aplicada para ajudar os profissionais a criar, comunicar e entregar valor ao cliente. Marketing 5.0 é a aplicação de tecnologias que mimetizam o comportamento humano para criar, comunicar, entregar e aumentar o valor ao longo da jornada do cliente. Conforme Aline Oliveira, 2022. Planetários, eis alguns exemplos do Marketing 5.0 que se tornam marca registrada dessa fase. São elas, o uso da inteligência artificial, a automação de marketing, a internet das coisas, os assistentes virtuais, o reconhecimento facial ou reconhecimento de voz, o blockchain e a realidade virtual e aumentada. Como trazer o Marketing 5.0 para o seu negócio? Segundo Douglas da Silva 2022, agora que conhece melhor esse conceito, suas bases e vantagens, deve estar perguntando como aplicar o Marketing 5.0 no seu negócio, certo? Sobre isso, o Philip Kotler orienta. No Marketing 5.0 queremos reconhecer as novas ferramentas digitais que os profissionais de Marketing usarão cada vez mais. Inteligência artificial e algoritmos, automação de marketing, robótica, sensores, internet das coisas, realidade virtual e aumentada, processamento de linguagem natural, chatbots, neuromarketing e a ciência cerebral. Planetários, numa citação de Aline Rodrigues, 2023, trago os pilares do Marketing 5.0. O primeiro pilar é a tecnologia. tecnologia, porque dependemos da tecnologia para tocar os nossos negócios hoje em dia. A personalização, que é o criar uma persona, é importante para a gente poder demonstrar, para a gente mostrar às pessoas o que a nossa empresa é. Os valores, que não são valores financeiros, mas são valores de valorização do que a gente valoriza, do cliente, da nossa marca, da nossa empresa e do nosso marketing interno. A cocriação, nós podemos fazer até algumas campanhas, atrelado a agências ou a profissionais que fazem as criações e também as cocriações. E por fim, é a experiência. Experiência vale muito em qualquer área, seja na área empresarial ou até mesmo na pessoal. Para que serve o Marketing 5.0? Tem como principal objetivo promover uma aproximação mais sólida entre as marcas e consumidores, com o apoio das soluções tecnológicas que temos hoje. Em uma simbiose homem-máquina, por exemplo, atualmente é possível processar dados de forma muito mais inteligente e rápida, coletar informações do nosso público e assim produzir conteúdos de qualidade. E tudo isso graças à tecnologia, conforme sali em 2022. O Marketing 5.0 é, por definição, uma aplicação de tecnologias que mimetizam o comportamento humano para criar, comunicar, entregar e aumentar o valor ao longo da jornada do cliente. Um dos temas cruciais do Marketing 5.0 é o que chamamos de Next Tech, um grupo de tecnologias utilizadas para emular as capacidades do profissional de marketing humano. Isso inclui inteligência artificial, PLN, sensores, robótica, realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas e blockchain. Uma combinação dessas tecnologias é o que torna possível o Marketing 5.0, conforme o Philip Kotler e tal 2021 na página 19. Planetários, de acordo com o Philip Kotler, um dos autores do livro Marketing 5.0, ele demonstra cinco elementos do conceito. São eles. O Marketing baseado em dados. Já se foi a época, o tempo, em que as campanhas e as ações de marketing tinham base apenas na criatividade e nas observações aleatórias. Também o Marketing preditivo. Esse segmento trabalha com a gestão do cliente. Trabalha com a gestão do produto, da marca. E trabalha no seguinte formato. Cliente, produto e marca. Terceiro, o Marketing contextual. Esse é um elemento do Marketing, da inteligência artificial. Ela se válida em inteligência artificial para reconhecer o cliente e aprender com ele. Ele abrange aspectos como experiência, a própria mídia, a promoção, o produto e também as mensagens. Quarto, o Marketing aumentado. Acontece através do funil de vendas, que captura os leads por meio de uma entrega de materiais ricos ou de conversas que avançam por um chatbot, por exemplo. E por fim, no quinto, o Marketing ágil. Agilidade que confere o nome desse elemento aparece em esforços distintos. Como, por exemplo, análises que retornam resultados em tempo real. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 147, o que é Marketing 5.0. Toda essa revolução tecnológica afeta diretamente as nossas organizações e as nossas vidas. E para isso, o Marketing 5.0 veio para auxiliar as empresas. Não esqueça da nossa curtida, inscreva-se no canal, participe. Eu sou o professor Alex Caparelli e eu sou o Planeta Marketing Oficial.